Bom, nós estamos aqui com a marca Protecta, que se dedica à proteção de pessoas. A Protecta é uma marca do Grupo Aundi, que atua há 40 anos no mercado brasileiro, com tecidos de altíssima performance, tecidos técnicos. E a gente está trazendo aqui na feira as nossas blindagens automotivas. A blindagem é totalmente fabricada dentro da empresa, uma empresa genuinamente nacional. Esse tipo de blindagem protege o indivíduo até de submetralhadoras, assim como nossos coletes, que são peças confortáveis, leves e que, ainda assim, oferecem total proteção contra balas. Bom, essa é a nossa proposta, é oferecer conforto e, ao mesmo tempo, proteção. E, acima de tudo, garantir que o produto esteja certificado, esteja dentro das normas e seja testado constantemente dentro da fábrica. A gente vê aí, no mercado, uma informalidade muito grande. Matérias-primas de origem duvidosa, processos industriais não confiáveis, não credenciados, não monitorados e não certificados. Isso é um risco muito grande para o usuário que, às vezes, acha que está comprando proteção, não está. Se ele for alvejado, ele vai ter uma penetração de bala, vai sofrer com isso, corre até risco de vida e, às vezes, ele acha que está pagando mais barato por um produto que ele tem e, na verdade, não tem. Nossa grande mensagem é essa. Uma empresa brasileira pode fazer coisa boa, pode fazer produto de qualidade, pode inovar, garante, tem que garantir, principalmente quando se fala em mercado de proteção, a procedência do material. da história mamãe não chegaram para orato. Você tem no sentido de proteção da XP, mas ela só pode colocar problema. A真的等一下 é o resultado melhor.